E aí galera, beleza? Pra quem não me conhece, Leonardo é responsável pelo Food Dilemes. Em parceria com a Suíte, hoje vamos estar fazendo aqui essa belíssima peça, uma fraldinha da linha Black. De acompanhamento, o molho 4 queijos. Vai estar sendo utilizado queijo reino, gruyère, gorgonzola e montanhês. É um molho muito simples, vai estar sendo utilizado leite, creme de leite, sal, alho, manteiga e azeite. Bora lá? Vamos começar aqui com o molho 4 queijos, por conta do tempo da fraldinha. Ela acaba ficando pronta mais rápida. Então galera, vamos iniciar aqui colocando manteiga lá na frigideira, uma colherada. Em seguida vamos acrescentar dente de alho, pra não queimar a manteiga, não estar acrescentando azeite. Galera, aqui foi utilizado 4 tipos de queijo da minha preferência, mas caso você queira mudar o tipo de queijo, sem problema algum. Bom galera, agora vamos pra carne. Aqui sem segredo, como ela é bem fina, ela vai ficar na grelha aproximadamente 3 minutos de cada lado. O sal que vamos estar utilizando é o sal de parrila com salsa crioula. Galera, a fraldinha finalizada, como vocês podem ver no point. Agora é só finalizar com o molho 4 queijos em cima. Agora bora experimentar, né? Bora pra melhor parte. Hum, muito bom. Suculento, macia, qualidade Swift, né? Muito obrigado aí, espero que vocês tenham gostado. Tamo junto, até a próxima.